E aí lançou mais um trailer, dessa vez aqui, falando especificamente sobre o modo Rush, o qual eu já testei. Vamos reagir junto, depois eu faço alguns comentários. O futebol não é nada sem 5 contra 5. O FC 25 traz a maneira mais social para jogar todos os modos do jogo pela primeira vez na história. Apresentando Rush, com partidas 5 contra 5 no jogo neste ano. Você nunca jogou nada igual. O Rush 5 contra 5 é algo completamente novo na franquia FC. E aqui um detalhe, né? Game Designer, Breno Leão. Brazuca. Eu tive a honra de conhecer lá no evento de Vancouver. O que é da hora é que brasileiros dentro da EA, né, mano? Eu tenho outro amigo também que trabalha diretamente com a EA e conheci alguns brasileiros que trabalham lá em Vancouver. Sensacional. Os brasileiros aí cada vez mais conquistando espaço. Muito bom. E outra paradinha aqui que eu passei, né, que é importante eu comentar com vocês, ó. Vai estar disponível em todos os modos. Então, modo carreira, como eu já falei para vocês, Ultimate Team, Clubs e Kick-Off. Vai dar para jogar Kick-Off. Até curioso para saber como é que vai ser no Kick-Off. Se você vai controlar só um jogador ou se você vai poder controlar o 5, né? Tirando o goleiro, o 4 no caso. Jogue com amigos e é isso. O 5 contra 5 tem tudo o que o 11 contra 11 oferece, mas em um campo menor. É uma nova maneira de jogar seus modos favoritos no UFC. Embora a jogabilidade seja a mesma de qualquer partida do UFC 25, há algumas diferenças importantes que fazem o Rush especial. Cada partida começa em uma nova experiência de pontapé inicial, com atletas correndo para a linha de meio campo para ver quem consegue a posse de bola. E em adaptação ao campo menor, mudamos as regras de impedimento. De forma que isso acontece apenas com atletas no terço de ataque. Não há cartões vermelhos no Rush. Quando uma falta séria acontecer, um cartão azul será dado, resultando em uma suspensão temporária do campo. Se o time adversário marcar um gol, atletas com cartão retornam ao gramado mais rápido. Aprendemos muito com os modos de jogo que contavam com menos atletas, o que ajudou a moldar o design e a sensação do Rush. Bom, vocês viram as regras então aqui, né? Um detalhe interessante então é que a saída de bola é pelo meio campo, impedimento só no último terço e tem o cartão azul. O cartão azul no caso seria o vermelho, mas aí não tem o vermelho, o azul deixa o jogador fora ali um minuto. E ele falou que quando você faz um gol, o jogador volta mais rápido. Apareceu uma animação ali que eles tiram 15 segundos do tempo ali que o cara está esperando fora do campo. As partidas são mais rápidas, não há cansaço acumulado e há um relógio em contagem regressiva até o apito final. Em caso de empate, as partidas vão para o gol de ouro e depois para uma nova partida de pênaltis em cenários de um contra um. O famoso Shurout, né? Que é inspirado no MLS lá dos anos 90, o que é muito legal, tá? O que é muito legal. A Nike projetou um novo estádio só para o Rush no Ultimate Team e no Clubs. Teremos mais informações sobre isso em breve. O dia de jogo transmite uma sensação diferente de outras experiências no UFC, com um visual próprio de transmissão, introduções cinematográficas e uma nova narração. E ainda não acabou. Nova narração, o que é legal, né? Já que estão trazendo novo modo, então eles estão trazendo nova narração. Ele falou ali do novo estádio, que a Nike fez especificamente aí para esse modo. E lembra muito a Kings League. Não sei se vocês estão ligados, né? Eu sei que tem gente que está ligado, mas sei que tem gente que também não está. É aquele torneio de futebol que o Piquet, ex-jogador do Barcelona, criou. E, cara, são regras aqui que lembram o estilo de jogo da Kings League na vida real. Fez um certo sucesso. Inclusive, teve times brasileiros disputando torneio lá no México. Cara, mano, teve bastante engajamento, principalmente no Twitter. Eu vi muita gente falando sobre. E aí traz um modo que lembra um pouco, né? Eu sei que muita gente vai ficar falando, é o modo volta. Pronto. Eles falaram que mataram o modo volta, mas é o Rush. É diferente, porque apesar do modo volta ser a ideia de campo pequeno, a gameplay do modo volta era completamente diferente da do Rush. E eu estou falando isso porque eu testei o Rush, ok? Eles trouxeram a mesma gameplay que a gente tem no 11 contra 11. Então, é muito mais legal. O volta, a gameplay realmente não era boa. E eles também colocam aí o Rush em todos os modos. Como mencionamos, as partidas do Rush poderão ser disputadas em vários modos de jogo. No Clubs, no Ultimate Team e no modo carreira. No Ultimate Team, escolha qualquer atleta do seu clube para controlar durante toda a partida. O que deixa a experiência mais personalizada. Bom, e aqui você... Não sei se vocês notaram, né? Rapidinho também. Importante a gente falar. Tem pontos que você ganha com o Rush, tá vendo? E aqui tem requerimentos. Então, vai rolar lá, sei lá, uma semana que o Rush... Você tem que escolher jogador da La Liga de até 85 de classificação geral. Aqui no caso, não tem. Então, é livre. Você pode escolher qualquer jogador que você tem no seu Ultimate Team. E aqui tem os bônus que ele ganha, né? Se você usar um jogador da Inglaterra. Se você usar um jogador aqui do Brasil. Tem os bônus aqui na vitória. Então, você vai ganhando pontuação aqui no Ultimate Team. É um complemento perfeito para a intensidade de Rivals e Champions. E você pode continuar ganhando recompensas para o seu elenco do Ultimate Team. A progressão no Rush do Clubs também envolve jogar com uma equipe, priorizando as vitórias em vez de desempenhos individuais. Cada vitória contribui com um ponto de vitória para o seu clube e melhora sua classificação individual no Rush, deixando você mais perto das incríveis recompensas da temporada. O Rush vai fazer parte da base na carreira de Manager. O foco é em partidas com campo reduzido, que oferecem mais controle sobre o desenvolvimento da base. E aqui, eu acho que é sensacional. É do modo carreira, tá? Mas eles trazem o campo diminuído aí para você controlar a sua base. Isso aqui é sensacional, né? Porque, mano, eu mesmo estava jogando no modo carreira em off aqui na minha casa. E, pô, eu gosto de investir na base. Trazer uma super promessa e participar do meu time. Só que, às vezes, você descobre um jogador que parece ser muito bom e ele realmente tem muito futuro, que aparece aquele status, pode ir muito longe, né? Algo do tipo assim. Só que você... Na hora que você traz ele para o seu time principal, sei lá, o jogador, às vezes, não te encanta porque ele não tem a pegada que você quer ou você estava imaginando. Às vezes, o cara é meio lento. Às vezes, ele é meio pesadão. Às vezes, ele... Tipo assim, é um... O cara tem dois metros e tem as características que você não quer. E você podendo jogar com a base, você já vai moldando ali o que você está imaginando para encaixar no seu time. Então, você já controla, você sente, né? Como é que é o jogador. Se é mais rápido, se é mais driblador. E você, também, controlando eles, você vai dando upgrades. Não é que você dá upgrades, né? Na verdade, se você for performando bem com eles, né? Isso vai afetar na evolução deles. O que é legal. Mas foi bem legal o que ele trouxe aí. Isso é legal também. Da hora. Cara, bem da horinha. Mas é aquela coisa, né? Não sei se o modo Rush vai pegar. Vai depender de quem joga o game, né? Eu achei uma boa adição ao game. Mas, como eu falei, não sei. Talvez seja um fracasso. Talvez seja o modo volta 2, assim, no sentido de fracasso, né? Mas eu acho que as pessoas vão jogar mais. Vamos ver como é que vai ser. Eu sou uma pessoa que vou querer jogar porque eu já testei e curti. Você tem uma parada social de jogar com seus amigos. É só quatro pessoas. Então, você não precisa correr atrás de, por exemplo, Clubs, que é 11, né? 10 pessoas. É mais rápido. E as partidas são mais rápidas. É pra ficar mais dinâmico o negócio. Pra você controlar mais a bola. Você brincar mais. Tem ali a opção de fazer um chatzinho ali, tipo, né? Nice ball ali. Vocês viram que apareceu ali. Tem a opção de indicar onde você vai passar. Então, eu acho que pode ser que pegue. Mas a gente tem que esperar lançar o jogo pra saber como é que vai ser a avaliação da galera. E o fator super positivo do Rush é eles terem levado aí o campo pra base. Que eu já falei nesse vídeo. Já falei nos outros. Que pra mim foi bem legal a gente poder controlar aí. A gente vai poder controlar a base do nosso modo carreira. Isso é sensacional. Bom, e só pra confirmar aqui, né? No trailer que a gente assistiu, eles não falaram do Rush no jogo rápido. Mas isso aqui, ó. Partidas em campo reduzido oferecem uma jogabilidade mais dinâmica. O jogo rápido com o Rush 5x5. Selecione seu clube ou seleções favoritas. E jogue contra a inteligência artificial ou contra uma amizade localmente. No caso, quando você tem um amigo do seu lado ou alguém pra jogar com você. Mas sim, vai estar disponível no kick-off no jogo rápido. E bom, o que que vocês acharam do Rush? Vocês vão dar uma chance? Ou é um modo que vocês não vão querer nem meter a mão? Tá ligado? O que tem? Tem gente que bate o olho e fala, cara, não é pra mim. Eu sei que eu não vou jogar. Eu vou focar no Ultimate Team, mas não vou jogar o Rush. Ou vou jogar o modo carreira. Não vou ligar. Quero saber a opinião real de vocês, tá? Se vocês estão com vontade de experimentar o Rush ou se vai deixar de lado totalmente. Comenta aí. Quando lançar, eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal. Vou procurar alguns amigos pra gente jogar e gravar uns vídeos da hora pra vocês. Vamos ver como é que vai ser. Mas, como eu já disse, eu testei e eu gostei. Só que eu só testei uma partida também, né? Foi pouco, mas pelo que eu joguei, eu curti. Vamos ver quando o jogo estiver aí pra gente testar junto, testar mais. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.